Deus Cristo Deus Cristo Eu estou aqui Deus Cristo Eu estou aqui Cada cita vejo o olhar perdido de um irmão Buscando o mesmo bem nessa direção Está-me sendo bem É que eu me rejujei ao vivo Mas não sei, mas é nossa sessão Para que eu goste de dar uma volta e a oração Deus Cristo Deus Cristo Deus Cristo Eu estou aqui Deus Cristo Deus Cristo Eu estou aqui Essa multidão tem no peito amor e procura paz E apesar de tudo a diferença nos faz Olhando a chão e nação janta que ele me tem amor Pode ser e se for desejar até o meu salvador Jesus Cristo Deus Cristo Eu estou aqui Jesus Cristo Jesus Cristo Deus Cristo Eu estou aqui Obrigado, obrigado Jesus Cristo, leu nosso aniversário Deus te saúdo Jesus e abençoe Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Amei Valeu Maravilha